Quem é o teu lugar, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não pare, se ele está vendo Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar Pega o que ele te entregou, me volte para o mar Quem é o teu lugar, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, a noite já passou A tua hora cedou Filho, eu vou te honrar Pegue a tua rede e volte para o mar Vou te esperar no mar Oh, na hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei, é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Eu vou te honrar, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar O tempo todo o seu caminhará Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Que mandou você parar Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, 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 eu vou te honrar